Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas, nossos queridos quartos anos da cidade de Teira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Hoje nós teremos aula de linguagens e nós iremos falar sobre contos de fadas. Vamos lá? Caixa de contos O conto é um texto curto em que o narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo, uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. Então ele deve ser curto, surge em torno de um enredo e se trata de um texto também narrativo, onde nós temos um narrador. Esse narrador pode ser um narrador personagem participado da história ou pode ser um narrador observador, onde ele apenas conta a história. Ou ainda pode ser um narrador onisciente, que é aquele narrador que não participa da história, mas ele conhece todos os personagens envolvidos ali na história. Mas como a gente vai falar sobre contos de fadas, mais necessariamente, onde tem elementos fantasiosos, esse narrador vai ser observador, geralmente. Há poucos personagens e poucos locais, pois como a história é breve, ela é curta, não é possível incluir vários lugares e personagens diferentes, igual a gente vê em outros livros. Há vários tipos de contos. Nós temos os contos realistas, os contos populares, contos fantásticos, contos de terror, de humor, infantis, psicológicos e de fadas. As características do conto, quais estão? Primeiro, o espaço delimitado. Ou se tratar de uma história que ela é curta, o conto é uma história curta, então tem que ter um espaço delimitado, tem que ter poucos personagens, uma vez que, por ser curto, não te dá espaço para ter várias histórias envolvidas ali dentro de um único texto. O espaço é delimitado, o local é delimitado, o tempo é marcado, esse tempo pode ser um tempo cronológico tecnológico ou um tempo psicológico, a presença do narrador, poucos personagens e o enredo que é a própria história em si. Espaço delimitado. O local em que se desenvolve a história, ele é delimitado como uma determinada casa, rua, parque, praça. Isso acontece pelo fato de o conto ser uma narrativa breve, como a Pro já disse para vocês, em que não é possível se falar de muitos espaços diferentes. Geralmente, a gente pega, por exemplo, a história de Chapeuzinho Vermelho que se passa ali na floresta, numa casinha, na casa da vovó, onde ela vai atravessar por uma floresta. A Bela Adormecida, geralmente vai acontecer ali dentro do espaço, ali do castelo. A Branca de Neve dos Sete Anões, ali na floresta, que ela encontra uma casinha. Sempre eles vão delimitar o espaço por se tratar de uma história que ela é curta. Isso acontece não somente nos contos de fadas, mas nos demais contos também. O tempo é marcado, o tempo do conto, ele é marcado. Isso quer dizer que é possível saber em que momento a história acontece. Esse tempo, ele pode ser cronológico, que é quando a gente fala no dia tal, ou esse tempo, uma manhã, uma tarde, ou o tempo, ele pode ser psicológico também. Certo dia, narrador, a história do conto, ela é contada por um narrador, que pode ser um narrador observador, que é aquele que apenas observa o livro que está acontecendo, conta a história, como se fosse alguém que viu essa história acontecer, ou o narrador personagem, que é quando ele participa da história, ou ele pode ser um narrador iniciante, que é o que a Pró falou para vocês no início, que é aquele que conhece a história, conhece todos os personagens desenvolvidos na história, mas ele não participou da história. O enredo, o conto apresenta sempre um enredo, que é um problema, uma situação, que dá origem aos acontecimentos da história. E os personagens, que são poucos, porque se trata de um texto que é breve, onde não é possível incluir vários participantes na história. Os personagens, eles podem ser principais ou secundários. Vamos estudar, então, hoje, os contos de Fares, que são aqueles contos que narram histórias que envolvem príncipes, princesas, e que se desenvolvem em torno de um acontecimento trágico, mas que sempre tem um final feliz. O interessante de observar os contos de Fares é que eles sempre têm alguma coisa fantasiosa, que não precisa ser necessariamente uma fada, mas é um monstro, ou algum acontecimento surreal, como acontece aí na Bela Adormecida, por exemplo, a questão da magia. Tudo isso aí está envolvido dentro dos contos de Fares, que não são necessariamente fadas, mas personagens fantasiosos ou acontecimentos fantasiosos. A estrutura do conto de Fares, então, será como? A introdução, todo texto tem introdução. Agora, a forma como você inicia essa introdução vai depender do tipo de texto que você está trabalhando. No caso do conto de Fares, na introdução, nesse momento inicial, há uma breve ambientação do espaço, tempo, personagens e enredo. É quando a gente vai falar onde aconteceu, quando aconteceu, e vamos começar a apresentar os personagens aí da história. Já no desenvolvimento, nesse momento, vai se desenrolar os acontecimentos da história relacionados com os problemas, o problema da história, geralmente é um problema só, ou a situação que já foi apresentado lá na introdução. O clímax, que é quando acontece um momento de maior tensão na história. E o desfecho, que é o encerramento da narrativa e que geralmente apresenta uma solução para o enredo, que é o final período. Para a gente resumir isso que a gente viu até esse momento, a Pró trouxe aqui um vídeo para vocês sobre contos de Fares. Vamos assistir? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar sobre contos de fadas. Essas histórias que trazem seres mágicos em meio a castelos e florestas encantadas. Assim como outras histórias trazidas pelos livros, os contos de fadas possuem um início, uma trajetória de acontecimentos e um fim. E de maneira muito particular, os contos de fadas possuem características próprias. vamos conversar sobre algumas começando pelos personagens. Nós encontramos personagens humanos, assim como nós que estamos lendo ou ouvindo essas histórias, além de personagens fantásticos, como gigantes fadas, seres dotados de algum poder extraordinário. No meio da trajetória de algum personagem, acontece algum fato extraordinário, algo fora do comum que permite que o universo mágico seja revelado e vivenciado. Geralmente, os contos de fadas terminam em um final feliz, porque os heróis ou as heroínas terminam mais fortes do que eram no começo da história. E nós, então, levamos valores como coragem, persistência, honestidade, levamos esses valores para as nossas vidas, porque quando ouvimos uma história, também vivemos um pouco daquilo que ouvimos. Não é verdade? Vamos agora ouvir uma história que se chama O Mingau Doce. Era uma vez uma menina que morava em um casebre muito pobre junto de sua mãe. Um dia, elas não tinham mais o que comer e sentiram a ameaça da fome. A menina, então, partiu em busca de alimento na floresta. Mas, de forma inesperada, no meio da floresta, ela encontrou uma velha. Essa velha disse que sabia de todos os problemas da menina e sua mãe e queria oferecer um presente. Esse presente era uma panela mágica. Com isso, a menina e sua mãe nunca mais passariam fome. Era somente dizer Panela, cozinhe! Imediatamente, a panela faria um delicioso mingau de milho doce. E bastava dizer Panela, pare! e a panela pararia de cozinhar. Aconteceu exatamente tudo que a velha disse. Mãe e filha ficaram muito felizes. Até que um dia a menina saiu, a mãe resolveu fazer o mingau, mas se esqueceu das palavras que faziam a panela parar. Imediatamente, a panela começou a transbordar, encheu a casa toda e, então, invadiu as ruas do vilarejo. E ninguém mais conseguia andar por lá. Até que a menina voltou e finalmente disse Panela, pare! E a panela parou de cozinhar. Dizem que, naqueles dias, quem quisesse andar teria que atravessar caminhos abrindo espaço comendo mingau. Essas e outras histórias foram reunidas pelos irmãos Grimm, que caminharam por toda a Europa ouvindo e reunindo essas histórias em forma de livros. eram uma vez um vilarejo totalmente coberto de mingau. Vocês acham que isso é possível? Graças a essas três palavras, eram uma vez, o tempo dos contos de fadas é inaugurado um tempo diferente do tempo dos calendários ou dos relógios. Nesse tempo, existem os personagens mágicos. Esses personagens sempre auxiliam o personagem principal. Aqui na nossa história encontramos a velhinha, que é um personagem mágico que surge de forma inesperada. Em Cinderela, temos a fada madrinha que auxilia a Cinderela. E em João e o pé de feijão, temos o velho que troca os feijões mágicos pela vaca. Também notamos a presença de objetos mágicos. Na história de hoje, temos a panela mágica, que resolveu todos os problemas da menina e sua mãe. Já no conto Cinderela, temos a abóbora, que é um de tantos objetos mágicos. E em João e o pé de feijão, os feijões que crescem atravessando as nuvens. além disso, acontecem os fatos extraordinários que permitem a entrada de personagens no universo mágico. Na história de hoje, o fato extraordinário é o transbordamento do mingau sobre todas as ruas do vilarejo. Algo bastante fantástico, não é verdade? em Cinderela, nós temos como fato extraordinário a transformação dos elementos que permitem Cinderela ir ao baile conforme ela deseja. E em João e o pé de feijão, mais uma vez, o crescimento extraordinário do pé de feijão que atinge o céu chegando ao castelo do gigante. lembramos algumas histórias, conhecemos uma nova história e então nos vemos no próximo encontro com novos temas. Até lá! Olá, pessoal! Agora que nós já sabemos o que é que é um conto de estrada e já sabemos também a estrutura de um conto de estrada, vamos agora construir uma fábrica dos contos. Como é que seria essa fábrica? Vocês vão procurar sete caixinhas, quem não encontrar as caixinhas podem fazer também envelopes com papel ou piso ou com folhas de caderno também. Mas o interessante seria seis caixinhas, né? Em seis caixinhas vocês irão dispor elementos que possam compor uma narrativa fantástica de forma a ajudar a obterem uma narrativa inusitada que apoiem suas escritas iniciais. Vocês irão grafar e escrever aí nessas caixinhas ou nos envelopes esses elementos que seriam o quê? Ponto de partida, um lugar, um objetivo, o herói, o objeto mágico, um amigo e um inimigo. Aí nós vamos utilizar todos esses elementos para a construção da narrativa. Seria o ponto de partida, o lugar, um amigo, o herói, o inimigo, o objetivo e o objeto mágico. De que forma? Ele ficaria organizado, o texto ficaria organizado dessa forma aí com base no que a gente achasse dentro de cada uma das caixinhas. Em pontos de partida nós podemos colocar essas frases aí, essas pequenas frases, né? Sabendo que elas devem ser colocadas em fichinhas separadas, certo? Então, uma fichinha ficaria ali, uma chamada telefônica, outra, um plano secreto, uma pista misteriosa, um sonho estranho, uma música distante, uma garrafa com uma mensagem. Lá em pontos de partida, na caixinha que tem o nome, o lugar, vocês colocariam as profundezas do mar, o topo de uma montanha, uma ilha deserta, o planeta dos macacos, a escuridão de uma floresta, um castelo abandonado. Cada um, cada frase dessa em uma fichinha diferente. Na caixa, o objetivo, vocês colocariam tornar-se muito forte, nunca envelhecer, tornar-se rei, encontrar o amor, voltar a ser bebê, tornar-se um cientista ou libertar alguém. Na caixa, o objeto mágico, um tapete voador, um bilhete de loteria premiado, uma fórmula que torna invisível, uma chave que abre todas as fechaduras, uma poção de verdade, um tesouro. Na caixa, um amigo, um mágico, um cantor famoso, um extraterrestre, um cavaleiro, um velho homem, um nobre cavaleiro ou um animal. Na caixa, um inimigo, um ogro, uma bruxa, um monstro, um robô, um gigante, um dragão, uma pulga, um homem misterioso. Na caixa, o herói, um pescador, um duende, uma princesa, um animal, uma pastora, um pobre lenhador, uma fada, uma professora ou um policial. Agora, é com vocês. A missão de vocês de hoje é só produzir essas caixas. Vocês não vão produzir texto ainda. Vocês vão pegar seis caixas, colocar aquelas palavras-chave lá, como amigo, inimigo, o objetivo. Vocês vão colocar lá em cima de cada uma das caixas, escrever ali. Podem feitar as caixas do jeito que vocês quiserem. E pegar essas fichinhas com essas frases aí, anote aí em uma folha, corte em várias tirinhas ali e coloque cada uma dentro de sua caixa. Vocês só irão fazer isso hoje. E na próxima aula, nós vamos fazer uma atividade utilizando aí essas caixinhas. A nossa aula, ela se encerra por aqui. Aproveitem esse momento para ir organizando essas caixinhas, procurando as caixinhas, arrumando essas caixinhas. E daqui a pouquinho a pró volta com mais uma aula. Beijinho no coração de cada um de vocês e até já. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.